Uma falhosa no canto da serra, será nosso abrigo, faz o que é cedo e vem correndo, minha gente. Fala minha galera linda de Salvador, aqui quem fala é Canidé. Gente passando aqui pra deixar um recadinho pra vocês. Dia 7 de junho, no Moza Music, a partir das 19h, quem vai estar lá fazendo a cobertura deste grande evento, a Noite do Boizinho, vão ser os nossos amigos Dr. Rei Serginho e Dra. Marli Arão, do canal Revista Digital. Vai ser inesquecível, porque a noite vai ter Canidé ao vivo pra vocês, o Boizinho e Gigantes da Seresta. Você não pode ficar de fora, né? Então, vem com a gente, vamos nós. Uma falhosa no canto da serra, será nosso abrigo, faz o que é cedo, e vem correr no exército, vem cantar contigo. E tá feliz que...